Vamos começar com a filha do Raul Gil, que acusa o irmão Raulzinho de afastá-la do próprio pai e aí tá mostrando uma crise familiar no ano de despedida do Raul Gil da televisão. Pois é, baita confusão, né? A Nancy Gil, filha mais velha do Raul Gil, contou que teve um grande conflito familiar. Ela acusa o irmão, o Raul Gil Jr., né, o Raulzinho, de afastá-la do pai do Raul Gil. Ela explicou que a briga entre os dois se acirrou depois que ela começou a trabalhar, que a Nancy começou a trabalhar no escritório do pai e que foi por conta dessa briga familiar que a Nancy não participou da homenagem do Raul Gil lá no programa do Luciano Huck, né? O Luciano Huck fez uma homenagem pro Raul Gil e a Nancy não foi convidada. Vamos ver ela falando. Todo o entorno do Raul Gil mente, mente que eu tô doente, mente que eu tô em outro país, mente que eu me joguei pela janela que eu fui pra Marte, sei lá, mas eles mentem, eles não me querem perto. Mesmo as minhas sobrinhas, que meu irmão proíbe de eu ver por meio de um telegrama, que eu sou indigna, escrito por eles, lógico, que eu sou indigna de chegar perto delas, eu queria concorrer a algum cargo lá na empresa do meu pai, que tava assim, cheio de... tava crescendo. Então eu falei, pai, deixa eu fazer alguma coisa, qualquer coisa eu posso fazer aí. Ele falou assim, só se você ficar igual um piru bêbado rolando aqui, porque não tem lugar pra você. E eu sou determinada, eu falei, tudo bem, eu vou ficar igual um peru bêbado mesmo, rodando por aí. E descobri muita roubalheira. Aí eu fui mostrar, ah, ganhei confiança, até que ele me passou uma procuração. E eu, tá, fui crescendo, fiquei super feliz porque eu vou trabalhar. Mas quando eu fui crescendo muito, adivinha, né, onde a gente fica com inveja. Fui chamada por uma grande emissora pra participar de uma auditoria da emissora. Que jeito, Leão! Eu vou fazer de tudo pra você não se tornar isto. E vou fazer do seu irmão o maior empresário XYZ. Ele fez de tudo pra me tirar do meio. De tudo. E meu irmão mais ainda. Olha, então ela não fala só do irmão, fala do pai também, né? Fala do pai também, que o pai fez de tudo pra tirar ela do meio artístico. E aí ela disse que tentou depois, sabe, pro ser amado, o pai de novo e tal, mas não teve jeito. São acusações fortes, né? É triste, né? Fortíssimas e triste, né? Triste, velho, falando do pai, que é super famoso, que anunciou que vai se retirar esse ano. Do irmão, que é diretor do programa. Ela chegou a ser jurada, lembra, do programa Raulzinho. Ela trabalhava com o Raul diretamente assim, como o Raulzinho, né? E a gente procurou o Raul? Procuramos o Raul. Tentamos entrar em contato aí com o filho dele. Diz que não vai comentar nada. O Raulzinho não vai falar nada sobre o assunto. Tá aí, o Raulzinho que vai se despedir da televisão esse ano. Raulzinho. Vamos aplaudir. Pelo jeito, não vai aplaudir nada, né? Essa música, ó. Essa música ficou famosa muitos anos aqui na Record, o Raulzinho. E ela não tira o chapéu pro irmão, então. Não, não tira. Eu tiro o chapéu pro Raulzinho. Eu também.